e cuida menina que é do passador aí é 29 de fevereiro de 2020 eu vejo quatro horas lá para o passador vem aí garoto aí no passado já tá lá no outro lado ali é numa malha viu o lado ali é uma malha aí é o dois em um pancada é seca viu que a ação olha aqui o cancão e o chicote estrala e a cigarra tendo no vídeo aqui é a roxa a para lá para outra lá olha aí eu vejo quatro horas aqui o chicote estrala a fêmea dele chegou ali olha aí fica doida bom olha ai olha a família na rede lá vai venha 2 em 1 de novo uma malha viu a ferinha aí tá lá a praga tá lá encostamos o dedo lá olha aí 94 hora de novo 2 em 1 olha caceto viu valeu galera